Ela é filha do homem e teve uma estreia precoce no cinema. Sofia foi o bebê na famosa sequência do batizado de O Poderoso Chefão. Como ninguém pode reclamar da performance de um bebê, o mundo só foi descobrir que Sofia não tinha o mínimo talento como atriz 19 anos depois. Mas Sofia riu por último ao perceber que sua vocação não estava na frente das câmeras. As Virgens Suicidas já imprimia o estilo delicado da diretora nas telas e foi bem recebido pela crítica. Mas o melhor ainda estava por vir. Encontros e Desencontros ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original e é considerado por muitos o melhor filme de Sofia. Seu terceiro longa, Maria Antonieta, foi um verdadeiro banquete para os olhos e ouvidos. O novo trabalho de Sofia, Um Lugar Qualquer, já garantiu mais uma fã para a diretora. Eu olhei para ela e pensei que eu quero ser como ela quando eu cresci. E aí, cut! Cut! Ok, good!